Pessoal, essa daqui é a Cal, ela é gerente de negócios da Epson E hoje a Epson trouxe pra Cal o... Melhor, vou deixar ela contar, que é bem mais legal Cal, a gente tá lançando nessa feira, na Brasil Game Show O projetor PowerLight U32 Que é o primeiro projetor desenvolvido também, que serve pra gamers E tem uma taxa de atualização de 192 a 240 MHz Que é super rápido Então, esse lag que tem de controle E a imagem é imperceptível Tanto que os principais monitores, o pessoal de gamers, o máximo é 140 e fácil Esse projetor, ele também tem algumas outras características Ele permite que você faça um split de tela Ele é Full HD, tem duas entradas HDMI Onde você pode até conectar dois consoles diferentes E jogar dois jogos diferentes ao mesmo tempo Ou você conecta um console e um computador Você pode jogar e assistir um streaming ao mesmo tempo Você pode fazer o que você quiser com essas duas entradas Além disso, ela também vem com lâmpada econômica, que é o e-tor Geralmente, as lâmpadas de projetores, elas duram 5 mil horas Essa lâmpada dura 10 mil horas Agora, pra quem pensa que projetor, nossa, é uma coisa super cara Não é Só pra vocês terem uma ideia Aqui na feira, a gente tá demonstrando o produto Vocês podem vir aqui jogar Uma tela de 100 polegadas E que faz uma abertura até de 300 polegadas Só pra vocês terem uma ideia O que significa 300 polegadas São 9 dB de 42 polegadas Imagina um painel com 9 dB de 42 polegadas É essa a possibilidade com esse projetor Um outro ponto interessante é Você tá na sala da tua casa Ah, eu não tenho como colocar o projetor no meio da sala Pra sair certinho Não tem problema Você pode colocar ele no canto Ou um pouquinho pro lado Ele tem uma função que ele ajusta Faz esse ajuste trapezoidal Bonito o nome É, legal Fica certinho centralizado Então, fica tranquilo Que você não precisa ter o projetor no meio Você pode estar meio de ladinho Que ele mesmo acerta a imagem Outro ponto muito importante Esse projetor tem bastante grilo São 3.200 lumes E é tecnologia 3LCD Qual que é a característica dessa tecnologia? Ele não tem grilo só em branco Ele tem grilo também na cor Então, você vai ver Que ele não fica assim Com uma imagem lavada As cores são extremamente reais Enquanto que as outras tecnologias Que não são de 3LCD A imagem fica assim Meio lavadinha E o custo desse projetor Que eu tava aqui falando Ele custa menos do que duas TVs de 42 Ela custa 4.999 4.999 E promocionalmente aqui na CGS A gente vai fazer ele com 4.499 Me fala, por que a Epson Como que é a história de projetor? A Epson que resolveu fazer Alguma coisa voltada pra games Ou foi por acaso? Como que foi? O mercado de gamers vem crescendo A Epson sempre foi líder Nesse segmento de projetores A gente tem projetor pra uso corporativo Que é meio escritório A gente tem projetor de home cinema Que é aquele pessoal que gosta Que é um cinemão em casa A gente tem projetores de alto nível Que são pra eventos Pra quem assistiu as Olimpíadas Aquele mapping Que são feitos com esses projetores E como esse segmento de gamers Como a gente tem a tecnologia também Da projeção E esse segmento de gamers Vem crescendo A gente quis aliar um produto Que processe o entretenimento Do games e do cinema Porque ele também serve como home cinema Pelo Full HD E também o sistema de som Ele também tem acesso no wireless Se você quiser conectar Pra você conectar o seu celular Com seu tablet Isso daí é muito bom Ainda mais atualmente Que as pessoas estão Praticamente vivendo pelo celular Quem vier na Cera Onde é que eles podem comprar Pra vir e experimentar Na Saraiva tem esse produto disponível É Power Lite 132